Eu acabo de receber esse prêmio da ONU por lutar em defesa da floresta amazônica. É um reconhecimento pela ONU de que a floresta amazônica e as florestas de todo o mundo estão em grande risco. O Brasil tem dado demonstrações claras para o mundo de que pode derrotar o desmatamento, o desmatamento está caindo, isso é uma boa notícia. A melhor notícia ainda é que ele está caindo e a produção de alimentos não diminuiu nem afetou a economia brasileira, portanto não existe conflito entre proteção ambiental e desenvolvimento. Mas a má notícia é que a legislação que permitiu que essa queda contribuísse para a melhoria da imagem do Brasil está sendo mudada pelo Congresso. O Código Forestal está sob ataque dos setores, dos mesmos setores, que sempre ameaçaram as florestas. E a presidente Dilma vai receber uma missão fundamental nos próximos meses. Ela vai ter que decidir se ela apoia o Brasil do passado, baseado na violência e exercício ambiental, ou se ela é a presidente do Brasil do futuro, que quer o desenvolvimento com proteção ambiental. A oportunidade para fazer isso é vetar o Código Forestal que o Congresso está aprovando. A sociedade inteira brasileira espera esse veto. A sociedade inteira brasileira espera esse veto. A sociedade inteira brasileira pela aplicação do Brasil do Brasil do Brasil pelo Brasil do Brasil. A sociedade inteira brasileira espera esse veto.